Zorra! Total! Se você quer soltar o riso, Nerso e Candinha dão uma verdadeira aula. Quem nasce na ilha de Creta é... Cretino! Eita, homem inteligente! E fique ligado, porque essa figura arretada tá pra lá de Bagdá. Sou 100% árabe, eu sou feito de areia do Saara, grão de bico e charuto de repolho. Neste sábado, depois do Big Brother Brasil... Dá vontade... Ninguém vai ficar fora dessa zorra total! Oferecimento, Subinil, a melhor tinta do Brasil.